E já vamos começar aqui com essa, dali! Hoje, rapaziada, eu trouxe o meu Camaro, mano, aqui na Roger Pneus, porque ontem aconteceu... Roger! Um incidente comigo, tá ligado? Na estrada, eu tinha ido lá pra Porto Rico, mano, porque o Léo fez o aniversário da Letícia, lá em Porto Rico. E eu fui de Camaro, rapaziada, e mano, a ida foi tudo top, tudo lindo, porém, quando a gente tava voltando, mano, o meu pneu simplesmente furou, tá ligado? Eu fiquei das 5 da tarde até as 10 da noite procurando o guincho pra voltar embora, tá ligado? Eu não sei se eu procurava guincho ou se eu procurava borracharia. Nenhuma borracharia tinha pneu de Camaro. Até porque, mano, esses pneus são muito específicos, tá ligado? Eles são muito grandes por ser 20 e muito largos, tá ligado? Então, é muito difícil achar pneu pro Camaro. Então, eu acabei não achando nenhum pneu e nenhuma borracharia lá em Porto Rico. Eu tive que pedir um guincho de lá de Porto Rico até Londrina. Cheguei aqui, mano, 1 hora da manhã. Essa, esse guincho ficou, ficou caro, tá? Já tô avisando. Tomei o Camaro aqui na frente da roja. O Camaro, mano, posou aqui na frente pra não ter que pedir outro guincho lá de casa até aqui hoje cedo, tá ligado? Então, o Camaro já posou aqui na frente. Mano, o pneu furou na estrada, tava tudo top, não tinha arraiado minha roda. E quando eu fui tirar o carro dali, dali de fora, pra colocar aqui dentro, o pneu simplesmente deslocou. E olha o que aconteceu com o meu Camaro. Fala aí, Aaron Félix. Fala, Péuzinho. Grande beijo pra você, meu amor. Tamo junto. Tamo junto. É nóis, meu lindo. É nóis, meu lindo. Olha as rodas. Mastigou tudo, irmão. Vocês têm base? Que esse pneu furou na estrada, eu rodei com ele furado uns metros, tá ligado? E não aconteceu nada. O pneu não tinha deslocado, o pneu só tava murcho. E agora, pra tirar ele dali de fora e colocar aqui dentro, ele saiu do lugar e mastigou minha roda inteira, ó. De fora a fora. Tudo, 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 ó. Inteira mastigada, mano. Que merda. Além agora de trocar o pneu, tá ligado? Eu vou ter que mandar pintar a roda de novo e ficar três dias sem Camaro, rapaziada. Olha isso, mano. Que dó, mano. Pior que eu tinha acabado de pintar as rodas, mano. Quem lembra? Quando eu coloquei o Kits L1 nele, o para-choque, eu já tinha mandado pintar as rodas. Ou seja, as rodas estão pintadas, mano. Recentemente, tava novinha. E agora eu vou ter que mandar pintar de novo essa roda, mano. O problema não é pintar, o problema é ficar três dias sem o carro. Mas, mano... Mastigaram a roda do Coronado e agora ele vai ter que pintar a roda. Tá tudo certo. Que bom que não aconteceu nada, tá ligado? Que bom que eu não tava a 200 por hora quando o pneu furou, não aconteceu nada. Cheguei vivo, cheguei de boa. E é isso, rapaziada. Agora bora pra minha empresa, que a minha empresa, ó, é ali do lado já. E eu vou buscar a moto do Renato. Lembra que eu peguei a S1000RR dele escondido e levei na minha empresa pra fazer full PPF? Então, ela já ficou pronta e a gente vai ali buscar ela agora, mano. Então, partiu. Cheguei aqui, então, rapaziada, na nossa empresa. E, mano, a moto do Renato já tá aqui. Olha isso, rapaziada. Mano, o bagulho tá full PPF. O ruim é que eu não consigo mostrar pra vocês o antes e o depois que o PPF é transparente. Mas, ó, só de passar a mão a gente consegue ver que tem PPF em tudo, tá ligado? Em tudo, tudo, tudo. PPF aqui. Fica caro colocar um full PPF, chat. Quanto mais ou menos custa um PPF, tipo assim, pra uma S1000RR, molecada? Alguém sabe? PPF no tanque. Eu gostei, ó, que o tanque ficou sem emenda, tá ligado? Inteirão. Mano, é difícil fazer um tanque desse aqui sem emenda. Mas eu expliquei pro favorito certinho como que faz, bonitinho. Tinha que tirar esse plástico aqui, ele tirou. Fô top, ó. PPF em tudo, ó. Pelo que eu vi, realmente tá full PPF, ó. Só de passar a unha, dá pra saber. Ó, como que vocês sabem se uma moto ou um carro tem PPF ou não? Quando você passa a unha e a unha meio que gruda assim, ó, você sente que tá emborrachado. Quando tá emborrachado assim é porque tem PPF. Agora, se você passar, igual, vamos supor, na bolha, já que tem até na bolha. Ixi, até na bolha ele colocou. Caramba, tem PPF até na bolha. É, por dentro não tem, ó. Eu tô passando aqui por dentro e eu sinto, mano, a unha correr lisa. Agora aqui, ó, aqui ela não corre lisa, aqui ela corre, mano, como se fosse em cima de uma borracha. Então, é assim que você sabe se uma moto ou um carro tem PPF, tá ligado? Ah, então maravilha. Eu vou sair assim nos carros agora. Se você olhar bem de pertinho, você consegue ver a emenda dele, o cortezinho, ó. A câmera não vai conseguir pegar direito, tá ligado? Deixa eu ver uma parte que eu consigo mostrar pra vocês. Ó, aqui, por exemplo, se liga, rapaziada, ó. Você consegue ver, ó, aqui em volta, aqui em volta é o saltado do PPF. Porque como esse letreiro é saltado, acaba ficando, mano, um mini caminho de ar aqui. Então, você consegue ver. Salve pra Vitória da Conquista na Bahia. Salve pra Vitória da Conquista. Andrei Nicolás mandou 10 reais. Fala, Andrei. Beijo pra você, Andrei. Tamo junto. Coronado. Tô vendo porra nenhuma. Tem o PPF, tá ligado? Então, mano, top demais. Agora a moto do Renato tá full PPF. E eu quero muito fazer isso na minha também. Porém, a minha, mano, como o Renato derrubou da carretinha, eu vou ter que pintar, mano, a lateral dela, que é essa pecinha aqui. E o tanque, eu acho que vai sair no polimento. Então, a minha eu vou ter que pintar primeiro, pra depois fazer o full PPF na minha também. Mas, mano, esse PPF, ele é o melhor de todos. Não tem, mano, não tem o quê. Coronado do céu, mano. Depois fazer o full PPF na minha também. Mas, mano, esse PPF, ele é o melhor... Meu amigo... Coronado, tá tudo bem. Mano, debaixo de cada pálpebra, de cada olho do Coronado, parece que tem um saco do Papai Noel. Tá acabado, mano. Tá... Vai dormir, guerreiro. Melhor de todos. Não tem, mano. Não tem o que passe aqui que risca, tá ligado? Olha isso, mano. Parece que ele tá em modo Sanin. Tá em modo Sanin do Naruto. Deixa eu ver se o meu tá. Ah lá, eu fico um pouco modo Sanin também, ó. Tá vendo? Tem um pouco aí, ó. É, vai, 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 vai. Quem não sabe que o PPF é um dos adesivos mais caros do mundo. É, mano, cerca de mil reais o metro. Então, mano, você pode passar o que você quiser aqui que não risca. Pode vir com uma escova de aço, pode vir com uma chave de fenda, pode vir com um alicate. Mano, pode passar o que você quiser. Não risca de jeito nenhum. E o melhor de tudo, se riscar, ele se... Olha o tamanho dos olhos roxos dele. A Cat tá batendo no coronado, não é possível, mano. A Cat tá batendo no coronado. E regenera. Ah, como assim se regenera? Mano, você vem com a escova de aço aqui, ó. Arrisca tudo o tanque. A hora que sai o sol, que bateu o calor, vai voltar e vai... O brilho vai voltar totalmente. Some tudo, não fica risco nenhum. Ele simplesmente se auto-regenera, mano. Muito top. Então, já vou ligar ela aqui, ó. Que eu já vou voltar pra casa dos meninos com ela. Vou botar PPF, então, no meu, né? Quero mostrar muito pro Renato. Tá ligado? Ó, já vou ligar ela pra deixar esquentando. Bom que eu fiquei sem Camaro, mas eu vou com a moto dele. Aí não preciso voltar de Uber, tá ligado? Aí lá eu pego a minha moto e vou ficar só de S1000 por uns três dias. Ó, vamos colocar neutro aqui da partida. Já tá no neutro. Reserva zero. Não vou abastecer, não. Então, vamos deixar ela esquentando agora. Mano. O road start dessa moto é óbvio. Que é isso, velho? Ó, não acontece muito. Quando você fica ela a primeira vez no dia que ela tá fria, fica essa barra vermelha grandona. E conforme ela vai esquentando, essa barra vermelha vai diminuindo. Na hora que chegar na reta dos 12 aqui, ó, ela vai estar pronta pra sair, ó. Essa barra vai diminuindo. Então, na hora que ela estiver quente, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver que vai estar bem menor essa barra vermelha. Inclusive, com a A45, que a Mercedes gentilmente me cedeu, né, pra eu ficar uns quatro, cinco dias lá em São Paulo. Cara, eu acho que foi a primeira vez que eu tive que fazer o coldinho. Eu tive que fazer o cold start num carro, né. 420 cavalos, 2.0, né. Então, toda hora que eu fui sair com ela, eu tinha que ligar e esperar pelo menos um minuto, dois minutos ali, eu falei, caralho, mano, ó. Já está pronta pra meter marcha. Ó, rapaziada, já esquentou a moto e olha como a barrinha aqui, ó, ficou pequenininha. Tá em 14 mil giros ali, ó. Significa que a moto já está quente pra gente sair metendo marcha. Legal esse bagulho, né. Esse bagulho é bom que você saiba no momento exato que a moto está pronta pra andar. Aí acaba me estragando, mano. Então, é isso. Vamos partir agora lá pra casa, tá ligado? Que eu quero mostrar pro Renato Mostrar que eu fiz a moto dele full PPF Vamos ver a reação dele O que ele vai achar Você é louco, sua moto é muito louca Ó, já voltei aqui pra casa Os moleques já tão no futebolzinho Cadê? Faz uma bonita aí pra nós Uma bonita só, pelo menos Agora já vai O quê? O Guilherme tá usando agora Off-white? Nada, chama É só de chifre? Não, não é possível que o Guilherme tá usando camiseta da Off-white Ó, ué, que os caras tomou mesmo? Pirro Caramba Perdeu Tinha que ser um verme pra estragar mesmo Ó, não fala assim da tua mulher Aí sim, ó Chama Ó, rapaziada, o Renato tá aqui já E mano, a moda dele tá ali, eu acho que ele nem percebeu Que a moda dele tá com PPF Até porque transparente não dá pra ver Ó, seguinte Rezinho, tem um presente pra você Uma surpresa Uma notícia boa e uma notícia ruim Você pegou minha SMU escondida, né? É, é isso daí mesmo Eu não fui você que você virou um Valentino Rossi Tá ligado, né? Eu viajou junto Valentino Rossi? Vou te mostrar uma coisa Que eu acho que você não percebeu Você já tinha visto a moto aqui? Ah, não, acabou de montar ela Mas não percebi nada não Mano Ah, mentira, mano Mano Mentira Só a moto agora PPF Tá full PPF Tudo, tudo, tudo Quanto custou isso? Caralho Mano Quer falar valor? 3 mil real Eu vou ter que pagar? Não Ah, vai tomar no meio do teu Tudo que é Mano Mano Tudo pro Renato É dinheiro E esse boné aí? E esse E esse bonézão aí, hein, Renatão? Ah, para O que é 3 mil real para você, Renato? Dá dois minutos aí, ó 3 mil já na tua conta É, é um presente Ó, se você passar a unha em tudo Você consegue sentir, ó Até a bolha tem PPF, ó Coloquei na bolha Eu estava tão com medo De ficar riscando os bagunitinhos Não, agora eu nunca mais risco, ó PPF em tudo, ó PPF aqui, PPF aqui PPF na bolha PPF até no painel a gente colocou, ó Sério? No painel não tinha PPF Agora tem PPF no painel No tanque, aqui Na rabeta Na lateral Agora só esse mil É full PPF Aruan, o que que é PPF? É... Vou ficar quieto Mano, pode pegar um alicate Não faz fenda passar Não risca, não adianta PPF mais rica de todos Caramba, mano Tá ligado, né? Presentinho para você Gostou? Demais, mano É isso, pai Então, mano Já já eu quero fazer isso aqui Na minha também, mano Só preciso pintar ela Porque você viu que riscaram Minha morte, tá ligado? Sério? Né, então? Riscaram mesmo? Não, riscou? Derubaram da carretinha lá Derubaram? Derubaram Então, não descobri Você ficou... Você falou para eu confiar em você? Não, eu não falei nada Eu pertei para todo mundo Todo mundo mentiu Para mim ainda foi você Por que? Não, peraí, peraí 457 mandou 5 reais Fala, fala, fala Salve, uma Lembra de mim dos membros Camisa e... Ah, não, nem começa Nem começa, Matheus Nem começa O que é PPF? É... Piu-piu pequeno Você veio me dar um presente Olha o seu cara Quando você fala Não, mas você veio me dar um presente Para falar isso? Não, não falei nisso Mas já que você lembrou Não, não lembro Você é o único que dá essa risada Quando fala comigo Ninguém dá essa risada Eu fiquei feliz que eu venho para o PPF Então, eu estou te dando um presente ainda Espero que eu não tenha aceito você Mas mesmo assim A gente deu um presente Miranda mandou 3 reais Oi! Ah? Oi! 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 Aquele sorrisão I... Aquele sorriso de quem aguenta muita porra calada Para! Gostou muito? Sabe por quê? Protege a moto, né, mano? Protege a moto É o adesivo mais caro do mundo E o mais seguro de todos Tá ligado, né, rapaziada? É isso, então, mano Vamos juntos É, rapaziada Ele acha que eu sou bobo, né, mano? O relato, mano A cara dele, mano A cara de pau dele Nem treme quando ele fala comigo, mano Ele acha que eu não sei de nada Não sei o que que passa na cabeça dele, mano Mas a gente já descobriu tudo A gente já sabe o que foi ele que derrubou Mas mesmo assim eu dei esse presente para ele Mas eu sei que ele tem uma surpresa guardada para mim Eu sei que tem um kit Que vai chegar Vocês acompanham no canal Vocês acompanham todos os vídeos Então, mano Uma hora Esse kit vai chegar E olha que da hora Ele está ali Conversando com o ganhador da XJ Para quem não sabe O Renato sorteou, mano, a XJ dele esses dias Tá ligado? E, mano, já saiu o ganhador E ele pagou uma passagem de avião Para o ganhador vir para cá Então o ganhador veio para casa É lógico, ele é rico Pessoalmente buscar a XJ dele E, mano, eu vi o Renato fazendo a ação da XJ Eu fiquei com vontade de fazer uma ação também Ah, pronto Tô em dúvida O que vocês querem? Já deixa nos comentários para mim Mano, eu tô em dúvida aqui também Em qual ação eu vou fazer aqui para vocês, molecada Ou eu faço da minha água Ou eu faço aqui da minha buzina O que vocês querem? E aí? Qual a ação que vocês querem? Tô em dúvida Se eu faço uma ação, mano Do Camaro Nossa, vai dar uma dor no coração Se a galera pedir muito o Camaro Porque, mano, é o Camaro mais rica do Brasil Se você falar que existe outro, você tá mentindo Duvido que tenha outro Camaro Com o Kits L1 Que solta fogo Que eu nunca vi um Camaro no Brasil soltar fogo Igual o meu solta Mano, que solta fogo Que tenta estrelar do cinto vermelho Mano, não tem como É o Camaro mais rica de todos E, se eu não fizer a do Camaro Tem a minha S1000 para a gente fazer Que no caso também é uma S1000 única Que é a única cor que tem no Brasil Única S1000 azul bebê do Brasil, mano Tipo, ela não vem de fábrica Mas ela foi pedido na BMW Para vir dessa cor Ou seja, você chega na BMW e fala Ó, eu quero Então ela veio de fábrica Ela não veio de fábrica Mas na BMW colocaram lá Essa S1000 Quero que ela venha amarela Os caras na concessionária da BMW Faz ela amarela e te entrega Então a minha é a única do Brasil Naquela cor azul bebê naquele tom Então deixa nos comentários O que vocês querem? Vocês querem uma ação do Camaro ZL1 único do Brasil Faz uma ação da Sportage Ó Vocês querem, mano Uma ação da S1000 azul bebê Única do Brasil Deixa nos comentários Que eu tô muito pensando em fazer Mano, entre a S1000 E o Camaro Qual dos dois você prefere, chat? Ó, eu vou falar Se eu fosse pra pegar o prêmio E usar Eu preferiria a S1000 Eu prefiro a S1000 Agora, se é pra pegar o prêmio e vender Aí eu pego o Camaro Fazer uma açãozinha pra vocês, mano Gostei, gostei do Renato ter feito Do cara ter vindo aqui, mano O cara chorou Veio pessoalmente Foi legal pra caramba E eu quero fazer isso daí também, tá ligado? Então, deixa nos comentários Qual o prêmio que vocês querem, fechou? Então, vai deixando os vídeos por aqui Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal pra você não perder nada Tamo junto Até o próximo vídeo Fais o próximo vídeo Tchau M È Jasper Tchau E a próxima M Ínta M Únta 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 M Únta